Música Meu patrão é insacana Me faz trabalhar no fim de semana Quarenta e oito horas Não Tanta coisa pra fazer Tanta pessoa pra conhecer Quarenta e oito horas Não Chega, 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 chega Libera as merda Daí, papilão Libera as merda Vem Cinco dias pra trabalhar Só dois dias pra descansar Quarenta e oito horas Não Chega, chega, chega na hora Deus lugares que eu quero ir Só dois dias pra bem divertir Quarenta e oito horas Não Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega Tchau, tchau